Um dia desses, as pessoas me perguntaram assim, Wesley, qual é a pergunta que você mais escuta, assim, que mais te fazem? Ele disse, qual é a expectativa pro show? Todo camarim... Essa é uma pergunta maravilhosa. Você vai falar o quê? Desastre total. Todo camarim. E aí, expectativa pro show? Aí, no outro dia, qual é a expectativa pro show? Qual é a expectativa pro show? Tem um dia que um cara chegou no camarim, um repórter, e disse, cara, todo mundo te pergunta qual é a expectativa pro show. Qual é teu tipo sanguíneo? Tomou até um surdo. Me pegou. Caramba, cara, que eu me pergunto. É até bom fazer uma pergunta diferente. É, cara. Mas então eu vou perguntar pra você qual a sua expectativa, mas não pro show, mas pra 2017, que você tem um monte de plano pra frente, não tem não? Vai lançar DVD agora? Eu lancei Tô Solteiro de Novo. É, aí lancei agora... Tô Solteiro de Novo é o nome da música, tá? Mulheres se animaram um pouco aqui. Tá nada solteiro, casado, lua de mel marcada, vai pra palhaça. A música é... Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora beber, que eu tô solteiro de novo. Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora beber, que eu tô solteiro de novo. Aí, depois de Tô Solteiro de Novo, lançamos o Meu Coração do PT, com participação do Matheus Cauã. E agora o DVD vem muita coisa boa, Fábio. Vem muita coisa boa, graças a Deus. Ótimo.